A Paróquia de Santana já deu início à venda das mesas da Festa da Nostalgia, uma festa tradicional que acontece no mês de julho, durante os festejos da Padroeira de Santana. Quem nos dá maiores informações é o Padre Cláudio. Padre, como é que estão essas vendas? Então, damos início ontem, na segunda-feira, à venda das mesas da Festa da Nostalgia, e aqui na Secretaria Paróquial de Santana, o horário comercial, de segunda à sexta-feira, das sete às onze e meia da manhã e das quatorze às dezessete e trinta, aqui na Secretaria Paróquial de Santana. Então, as mesas custam duzentos reais, a individual cinquenta reais, a atração será a banda Losmano e The Clássico, Então, uma festa bastante tradicional, uma festa bem família, onde é para todos, é para jovens, para casais, música de qualidade. Então, acontece no Aeroclube, no dia dezenove de julho, a partir das vinte e uma horas, então você não pode perder. Já foram vendidas várias mesas, outras já estão reservadas, então venha, corra logo, e garanta já a sua aqui na Secretaria Paróquial de Santana e não perca essa grande festa, que é o baile da Festa da Nostalgia, o dia dezenove de julho, dentro da programação da festa de Nossa Padroeira Santana.